E Neto, o camisa 10 do Ouro Negro, teria dado um sinal positivo para a negociação entre o Alviverde e os cariocas. Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso por dois anos. O jogador do Flamengo precisará ficar afastado do clube carioca por uma suposta fraude no exame antidote. O atacante estava em conversas avançadas com o Ouro Negro para renovar o seu contrato. Porém, após a suspensão, o Flamengo optou por pausar as tratativas e segue apostando em Pedro. Apesar disso, o Gabigol já estaria definido o futuro da sua carreira. Podendo atuar apenas em 2025, o jogador poderia deixar o clube rubro-negro e acertar o seu contrato com o Palmeiras. Conforme informações de Neto, apresentador da Bound, o Palmeiras já teria chegado em um acordo com o jogador e entende que a suspensão não deve ser um empecilho. Gabigol seria o substituto de Hendrick. O Palmeiras estaria na busca de um substituto de Hendrick, o craque do Paulistão. Aos 17 anos, o jogador é considerado uma das peças fundamentais do esquema de Abel Ferreira. O atacante deixa o clube na metade do ano e já levantou a sua última taça pelo Palmeiras. Em julho, o atacante se despede do Verdão e parte rumo ao Real Madrid. Por isso, o nome de Gabigol surge como uma das principais alternativas para substituir Hendrick, que vem deixando a torcida palmeirense um pouco em dúvida. O atacante do Flamengo é conhecido por sua frieza em jogos decisivos, oportunismo dentro da área e força física. Uma das principais diferenças em relação a Hendrick seria a sua falta de um drible incisivo. Gabigol é um atacante bem versátil. No Palmeiras, ele poderia atuar como centroavante, tendo Rony e Dudu pelos lados. Ele perderia a mobilidade e criatividade em relação a ele, mas garante maior presença na área e finalização. Enquanto isso, no sistema de 4-1-4-1, ele atuaria como segundo atacante e ficando atrás de um centroavante mais fixo. Ele teria mais liberdade para criar jogadas com equilíbrio entre atacante e meio campo. Obrigado. Obrigado.